Gente, é pela inclusão social, pela família e pelo direito de ir, estar e permanecer em espaços públicos que o Cacabra é a sua causa do autista. E é pelo amor à vida que essa luta tem se tornado realidade. Vamos seguindo, agora falta pouco. E quando elegermos Cacá para deputado estadual, o sofrimento dessas famílias serão bem menores. 1999 Cacá para deputado estadual. Contamos com o seu voto. O seu voto.